Ai, que freio na barriga do caramba, olha que doideira O outro lá abre um buraco, esse tudo vai abrir Não vai cagar não né, você não vai cagar na calça não né, vai cagar na calça Fecha a boca que você não bordei na língua, tá? O outro lá abre um buraco, o outro lá abre um buraco, o outro lá abre um buraco, o outro A volta, cada volta é um flash De novo, de novo Vamos fazer força pra frente a hora que eu subi pra ver se ele vira Vai Olha lá, olha lá Olha lá galera, olha lá Olha lá Uou, não parou Ai doido, a balança A balança vai te rodar E aí, maneiro? Muito pra caralho Foi bom, foi bom Caracirado Caracirado Meu barrigo tô tremendo Agora a gente grita Eu não gritei, eu fiquei travado Pode limpar o Enzo, tá cagado Tá todo cagado É louco demais Louco demais Como é isso? Bom demais Se você quiser ir de novo 10 dólares, se você quiser ir de novo Ir de novo? Por quanto? Quanto? 10 dólares por cada Vai lá Quer ir de novo? 10 dólares só Paga 20 dólares lá Paga 20 dólares lá Não, pra cada Só os dois